Jesus para você é o Filho de Deus? Você tem certeza disso? Não paira nenhuma dúvida na sua mente? Essa é uma questão muito séria. Ela vem sendo levantada há muito tempo. As pessoas têm muita dificuldade em crer e compreender uma afirmação como essa. Como você lida com isso? A realidade, isso diz muito sobre o que a gente crê, sobre a nossa fé. Isso movimenta o nosso dia a dia. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Inclusive, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, diz exatamente assim. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sim, Jesus é o Filho de Deus. Apesar de você não entender muito bem como um Deus resolve ser humano. Talvez você também não entenda muito bem como um Deus morre na cruz. Talvez você nem entenda como um Deus pode te amar do jeito que você é. O fato é que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós confessamos isso, quando nós cremos isso, Deus está conosco. . . . . .